O fim de semana foi de muito público na Heimat Fest em Forquilinha. Uma multidão foi até a Rua Coberta para conferir as atrações culturais, a gastronomia típica e também o Shopping Gelado. Confira! A Heimat Fest ainda não acabou, mas já é um sucesso. Até esse fim de semana, mais de 50 mil pessoas passaram pela Rua Coberta de Forquilinha. Famílias aproveitaram o tempo bom para conferir tudo o que a festa tem a oferecer. Reúne muita cultura, gastronomia típica alemã. Temos o almoço típico no Salão Paroquial da Igreja, aqui na nossa Praça Gastronômica também, batata recheada e outros tipos de pratos típicos. Temos muita cultura também, apresentações. O sábado foi um dos dias mais esperados. Tudo para acompanhar o desfile da integração cultural. Mais de 350 pessoas contaram a história dos 110 anos de colonização e dos 33 anos de emancipação de Forquilinha. A comunidade abraçou a nossa ideia de fazer uma festa feita pelas pessoas, para as pessoas de Forquilinha, para as famílias de Forquilinha e para as famílias do sul de Santa Catarina. No domingo, foi a vez da Raimat Folia, um momento de confraternização entre os forquilinhenses e os municípios como Nova Veneza, Siderópolis, Pomerode e Blumenau. Chance de dividir a cultura e também de faturar. Nós viemos para vender os trajes, que é a confecção nossa própria, minha e da minha esposa. E estamos vendendo copos de chope, estamos vendendo bijuterias de forquilinhas, copo personalizado de forquilinhas. As músicas legais, o pessoal dançou pra caramba, já tomou aquele chope gostoso e a festa estava maravilhosa. A programação da Raimat Fest continua até a terça-feira. Hoje, uma sessão solene na Câmara de Vereadores vai homenagear pessoas que ajudaram a fazer de forquilinha a cidade que é hoje. Já amanhã, no dia do aniversário do município, a festa segue até a noite. A cidade está linda, está acolhedora, está bonita e o nosso povo que gosta, que sente orgulho de ser forquilhense, ama receber os nossos visitantes. Demais, valeu, prefeito. Muito obrigada. Gente, a gente recebeu tanto carinho, né? O nosso ver mais de sexta foi de lá. Tanto carinho. Um beijo no coração de todos e curtam a Raimat Fest até amanhã.